Agora a gente vai falar de investimentos para o homem do campo ao vivo aqui no P Notícias. Eu vou conversar com o Sérgio Verses Filho, que é gerente do Banco do Brasil. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar falando aos ouvintes da TVOP. Obrigada. Bom, Sérgio, foi divulgado que o Banco do Brasil, então, vai ampliar o crédito rural, né? Então, a que se deve, né, esse fator, investir no campo, no rural? É retorno certo? Sim, é retorno certo. A pauta de exportações brasileira, alavancada pelo setor rural, o agronegócio é o item mais importante da nossa pauta e essa atividade no Brasil é de grande importância. E quando a gente fala nesse investimento, nesse crédito rural, a gente está falando de investimento bilionário, né, Sérgio? Bilionário. Já há muito tempo que a gente vem na casa dos bilhões e, para esta safra, o governo anunciou o maior volume de recursos já disponibilizado, que é de 115 bilhões para a safra 2012-2013. Principalmente porque a gente está vendo aí o milho mesmo, né? Teve uma safra recorde agora na colheita, né? Então, a expectativa para a colheita para 2012-2013 também está alta. A expectativa é de quebrar o recorde de produção de grãos mais uma vez. Este ano, nós já quebramos o recorde do ano passado e para a safra 2012-2013, nós esperamos aumentar ainda mais essa produção. Bom, por falar então no plano safra 2012-2013, o repórter Tales de Paiva esteve, né, nesta manhã, no lançamento do plano safra 2012-2013 aqui em Umarama. 55 bilhões de reais para operações de crédito rural serão aplicados na safra 2012-2013, volume 14% superior ao valor investido no último ano. O plano safra é o orçamento do governo federal para a atividade primária em todo o Brasil. Na manhã de hoje, técnicos agrícolas, empresários, sindicalistas rurais e secretários de agricultura se reuniram na sede do Sindicato Rural de Umarama, onde foram apresentadas as novidades para este ano. Estamos lançando hoje na nossa região o plano safra 2012-2013 e apresentando as principais mudanças. E as mais importantes são, primeiro, o aumento de recursos, que sai de 107 bilhões para 115 bilhões em todo o país, com um crescimento de mais de 7% nos recursos ofertados pelo governo, e, principalmente, a redução de taxa de juros em todos os níveis, que sai de 6,75% da agricultura empresarial para 5,5%. A linha ABC, que é a agricultura de baixo carbono, sai de 5,5% para 5% e o financiamento para os pequenos produtores chega a taxas de 1,5%. O Umarama é destaque dentro do projeto de desenvolvimento do arenito caiuá. A grande quantidade de operações de crédito contribui para o desenvolvimento regional. O fortalecimento da agroindústria, a recuperação do solo e o aumento da renda, principalmente dos pequenos produtores, são alguns dos pontos positivos. Nós da Imater temos um compromisso muito forte e muito grande com a agricultura familiar, com os pequenos produtores. É aquele crédito que vem em menor quantidade, mas vem também com um juro mais baixo para o pequeno produtor, produzir alimentos e colocar esse alimento na mesa do produtor, do consumidor lá na cidade. Bom, como você falou ali na reportagem, né, Sérgio, do programa ABC, que aqui para a nossa região é essencial por causa da pecuária. Explica para a gente como que funciona. A linha ABC, que é a agricultura de baixo carbono, é uma linha desenhada para as necessidades do arenito. É uma linha perfeita para a nossa região porque ela permite financiamento para todas as atividades da pecuária de leite de corte numa condição invejável. Hoje, as taxas de juros que já eram baixas a 5,5% ao ano, baixaram para 5% ao ano e o governo elevou a quantidade de recursos do ABC para 3,4 bilhões para aplicação nessa safra que se inicia. Tá certo. Bom, e dentro desse investimento todo, desses créditos todos, tem também o projeto Arenito, né, Sérgio? Como que é? Como que funciona esse projeto? O projeto Arenito, lançado aqui no ano passado, nós hoje temos condição de fazer um balanço e o balanço é muito positivo. Nós aplicamos em Umarama mais de 30 milhões de recursos do Arenito, de um total de 500 milhões aplicados no Paraná todo, todo na região noroeste. E na nossa região, nas agências que pertencem à rede Umarama, nós aplicamos 103 milhões de recursos, perfazendo assim um total bastante importante de dinheiro que foi colocado na nossa economia para o desenvolvimento de todos. Tá certo. Bom, então, por falar em dinheiro, né, na economia e no desenvolvimento, a gente também pensa no desenvolvimento social do homem do campo, né, Sérgio? Por exemplo, com o projeto do Plano de Habitação Rural, que o Banco do Brasil também está participando. Perfeito. É novidade para nós, o Banco do Brasil lança também a participação aí no programa de Habitação Rural. Hoje, na reunião com os técnicos, nós já definimos algumas estratégias para abordagem dos produtores e iniciar, então, mais essa nova conquista do homem do campo, que é a possibilidade de financiar uma habitação rural e dando, assim, mais conforto e mais condição para que as pessoas possam permanecer no campo com tranquilidade e com felicidade. Com certeza, Sérgio. E para quem, né, para o homem do campo, para o produtor rural, que quiser participar, quiser tentar, né, o Plano Nacional de Habitação ou então até mesmo participar do crédito rural aqui na nossa região, como que faz? Para a agricultura empresarial, a gente recomenda que procure as agências do Banco do Brasil de Moarama e região e para a agricultura familiar, nós desenvolvemos convênios com os sindicatos dos trabalhadores rurais que estão aptos para atender o produtor, realizar os cadastros, fazer as propostas de crédito, acolher as assinaturas dos instrumentos de crédito e liberar os financiamentos através de uma ferramenta que chama CFC, que é o Canal Facilitador do Crédito, onde o pequeno produtor não precisa nem comparecer ao banco mais. Ele vai direto ao sindicato, depois se orienta na Emater e ele terá o atendimento da sua necessidade feita através dos nossos parceiros. Bem mais fácil, né, Sérgio? Muito mais fácil e queremos com isso fazer com que o crédito chegue às mãos do produtor, porque ele merece. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada pelas suas informações, pela sua vinda aqui ao PNoticias e uma boa tarde para você. Eu que agradeço mais uma vez, estamos sempre à disposição.